Em Florianópolis, briga entre torcedores do Figueirense e do Coritiba. Dez torcedores ficaram levemente feridos e carros foram depredados. Em campo, deu Figueirense, que pode dizer muito obrigado para o goleiro Wilson. Três grandes defesas. A bola veio alta e Cleiton Xavier pegou de primeira. De Rubens Cardoso para Hugo e o Coritiba empatou. E Cleiton Xavier marcou de novo, Figueirense 2 a 1. E Cleiton Xavier marcou de novo.